Talvez muitas coisas que você quer precisam de dinheiro para serem compradas, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre seis coisas que o dinheiro não compra, mas que você pode ter agora mesmo. Confere aí. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de cinco best-sellers sobre finanças e empreendedorismo. E hoje o assunto aqui desse vídeo são coisas que dinheiro nenhum pode comprar. A gente que trabalha com finanças, muitas vezes as pessoas têm a impressão de que nós só falamos sobre dinheiro, mas existem coisas que eu vou destacar aqui que dinheiro nenhum compra, ou seja, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela pode não ter nenhuma dessas coisas e o contrário também vale. Ela pode não ter dinheiro nenhum, mas pode ter essas coisas aqui que são essenciais para a vida em sociedade. Então, sem demora, anota aí a primeira. Número um, elegância. Eu tenho esse livro aqui, que é o último que saiu da Constança Pascolato, que é muito bacana, chama Elegância do Agora. E eu acho que o nome é bem propício, porque ele fala sobre coisas do dia a dia. Não é aquilo que você pensa assim, ah, isso era do século passado. Acho que até por isso ela escolheu esse título, né, Elegância do Agora. São coisas que agora, mais do que nunca, as pessoas precisam praticar porque perderam aí ao longo do caminho. Então, desde já, eu recomendo aqui a leitura da Elegância do Agora, da editora Tordesilhas. É muito bacana, além do que o livro é muito bonito, tem aqui umas ilustrações lindas, tem fotos. Tá bem legal, vale a pena o investimento. E o que a gente pode definir como elegância? Você pode pensar, ah, elegância é se vestir bem, é usar roupa cara, né, tá sempre penteada, maquiada. Não necessariamente. Tem muita gente aí que se veste bem, tá sempre muito bem maquiada, bem penteada, e que não tem elegância. Então, você já, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte, elegância tem muito mais a ver com atitudes do que com o seu visual. O visual conta? Conta sim. Não vamos dizer que o visual não conta pra nada. Conta sim, mas a atitude conta muito mais. Então, já vamos ver aí a dica número dois. Dica dois, senso de coletividade. Senso de coletividade tá faltando muito hoje em dia. E aqui no livro, a Constança chama de sensibilidade periférica. É um nome que eu achei muito apropriado. Não tinha ouvido ainda essa expressão sensibilidade periférica. O que ela quer dizer, né, quando ela fala sobre isso? Ela dá alguns exemplos aqui no livro, que basicamente é o seguinte, você perceber o que é que tá acontecendo à sua volta. Que é esse senso de coletividade? É você não fazer uma coisa que você quer, mas vai atrapalhar as outras pessoas. E a gente tem visto muito isso. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que chega, sei lá, num restaurante, e ela vai ouvir uma mensagem lá, um áudio de WhatsApp que mandaram pra ela, e põe super alto, atrapalha todo mundo. Né, esses dias eu tava viajando, e eu só consegui parar pra almoçar cinco da tarde. Aí eu pensei, eu vou num lugar que tenha silêncio. Mais do que comer, né, com a cabeça estourando, eu quero silêncio. E aí fui num lugar que tava bem vaziozinho, muito tranquilo, muito bonito o lugar. Aí me entra uma mãe e uma filha. A filha mostrando um monte de vídeo do YouTube de piada pra mãe. Super alto, né, só dava elas duas no restaurante, atrapalhou todo mundo. Aí você tem que chamar o garçom, tem que falar, olha, você pode pedir pra baixar, né, tá atrapalhando. E aí a pessoa que tá atrapalhando, eu acho que você que é o chato que tá atrapalhando. Então tenha senso de coletividade, né. Não fale super alto no celular. Não coloque aquela campainha que até assusta as pessoas que estão do lado, de tão alto que você coloca, né, fica ouvindo áudio lá que atrapalha todo mundo. Então pensa sempre, tem mais gente aqui ao meu redor e eu não tenho direito de atrapalhar as pessoas fazendo as coisas que eu quero fazer na hora que eu quero fazer, tá bom? Então veja aí a dica 3. Número 3, olhe o espaço ao seu redor. Essa dica não deixa de ser um complemento da dica anterior, né. A gente falou do seu barulho que pode atrapalhar outras pessoas, né. Agora, a questão de você sempre olhar ao seu redor é o seu espaço mesmo. Sabe aquela pessoa espaçosa? Aquela pessoa que entra no elevador e não olha quem tá atrás, quem tá do lado e entra gesticulando. Ou entra com uma bolsa imensa e já te dá uma bolsada logo que ela entra. Ou o homem que senta lá no ônibus com a perna aberta assim e a pessoa que tá do lado fica toda espremida porque ele quer sentar todo espaçoso. Então você precisa olhar o espaço ao seu redor, né. Quando você vai lá almoçar, jantar com alguém, você tem o seu espaço na mesa. Não fica, né, aquele que bota o cotovelão lá e a outra fica espremida. Então a primeira dica a gente falou do barulho. A segunda dica é pra você olhar mesmo o espaço que você ocupa, o espaço físico que você ocupa. Será que você não tá invadindo o espaço do outro? Eu que sou pequenininha sofro com essas coisas, né. Porque as pessoas veem que eu sou pequena e acham que eu não preciso de espaço nenhum. Então elas veem tudo pra cima de mim, né. No elevador eu tô soterrada. Então é muito chato, é bom que você olhe sempre ao seu redor e respeite ali o seu espaço e o espaço do outro também. Olha aí a dica 4. Dica número 4. Não corra na frente das pessoas. Pois é, imagina a cena, né. Uma pessoa super bem vestida, que você olhando assim, ela parece muito elegante. Só que, vamos supor, abre a porta do elevador e ela passa correndo na sua frente pra entrar. Acabou a elegância, né. Então isso é muito chato. Só que isso, ultimamente, acontece direto, né. Com essa coisa das pessoas dizerem, Ah, mas eu tô com pressa. Acha que tudo é justificativa pra não ter educação. Ah, eu primeiro porque eu tô com mais pressa. Eu primeiro porque eu quero resolver aqui minha vida. Eu quero entrar primeiro. Você vê isso no avião. No avião, que não vai sair o avião sem entrar todo mundo. Que cada um tem o seu assento. Você vê gente correndo na frente. Nem dizer assim, ah, é que o assento é livre e a pessoa quer escolher. Não, já tá marcado no bilhete dela. Mesmo assim, ela quer correr, ela quer passar na sua frente, porque ela quer botar a mala dela primeiro, porque ela quer sentar primeiro. Porque ela quer sei lá porquê, né. Isso é muito feio, né. Então não corra na frente das pessoas. Sabe que você vai entrar num lugar, a porta lá tá abrindo, alguém vem na tua frente. Isso é muito feio e isso tá ficando cada vez mais comum. Então tem a ver lá com o senso de coletividade. Tem a ver com a elegância de você respeitar o espaço do outro. E não é à toa que a ordem existe. Então se tem uma coisa elegante é você respeitar a sua vez. Faça isso. Dica número 5. Fale a uma distância equilibrada. O que é isso de falar a uma distância equilibrada? Tem gente que quer falar com uma pessoa que tá lá longe. Às vezes tá no escritório, ela senta duas mesas atrás daquela pessoa e ela tá lá gritando, fulano, né. Ou ela tá no restaurante e tá gritando. Ou ela tá no avião, no ônibus e ela tá falando com a pessoa que tá lá no fundo. Isso é muito chato porque você perturba todo mundo que tá ao redor e você mostra que não tem educação. Então quer falar com alguém que tá longe? Vá até a pessoa, né. E quando acontece, por exemplo, de alguém estar longe de mim e começa a falar comigo gritando, o que que eu faço? Eu peço pra pessoa esperar e eu vou até lá. Eu faço exatamente isso, digo ó, e vou até lá que é pra ela perceber que eu não vou responder gritando. E às vezes eu faço isso e a pessoa, não, não precisa vir aqui não, responde daí mesmo. Eu vou do mesmo jeito. Então você tem que conversar numa altura, né, que a pessoa possa te ouvir sem que você tenha que elevar a voz, né. Pessoas que falam alto, que nem eu, né, eu tenho um timbre de voz alto. Então às vezes eu falo, nossa, falei alto demais. Eu também tenho que dar, né, uma cuidada lá pra não falar tão de longe a ponto de atrapalhar. E tem gente que é o contrário. Sabe aquela pessoa que vem falar com você aqui? Ela gruda em você? Pra mim, por exemplo, que não enxergo de perto, A pessoa vem vindo e eu vou afastando, porque senão eu nem foco a pessoa, né. Nem dá pra ver ali a pessoa de tão perto que ela vem falar. Então isso também é muito chato. Sempre que você for conversar com alguém, perceba a distância e mantenha uma distância equilibrada. Mas tem mais uma dica. Dica número seis. Não peça presentes. Bom, eu particularmente não gosto de dar presente pra pessoa quando é uma data meio obrigada. Sabe, do tipo, aí aniversário tem que dar um presente. É o fim de ano, tem que dar um presente. Quem disse? Quem falou? Eu gosto de dar presente quando eu vejo alguma coisa, lembro da pessoa, sei que ela vai gostar. E não importa a data. Porque quando eu chego com um presente, numa hora que a pessoa não esperava, né. Numa data que ela não esperava, aquilo já é muito mais interessante. Porque é isso, na minha opinião, né. É pra isso que serve o presente. Que é pra você surpreender alguém, pra você dizer, olha, lembrei de você, gosto de você. Tá aqui uma coisa que eu vi e achei que você ia gostar. Então quando isso tem uma data, na minha opinião, já deixa de ter um pouquinho do valor. Porque vira um pouquinho de obrigação. Lá não é muito legal. Agora, independentemente disso, pedir presente é muito chato, né. Então fora aquela obrigação de você querer que a pessoa te dê um presente, você pedir é mais chato ainda. E a gente vê que tem ocasiões que cabe pedir, né. Por exemplo, agora a gente tá indo aqui pro fim do ano. Então tem amigo secreto. E o que as pessoas fazem? Até listinha. Olha, eu quero ganhar ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. Nesse caso, vale a regra, né. O jogo permite, digamos assim, que você peça, até porque às vezes tem um valor, não pode extrapolar. Então, ok, tem ocasiões que você pedir o que você quer. Ok, vai casar? Lista de casamento pra não ganhar presente igual, pra não ter aquela confusão de vai trocar, né. Leva na loja, compra outra coisa porque ganhou um monte de coisa igual. Ou que não queria, ou que não vai usar. Vale também você fazer lista nessa ocasião e você vai pedir exatamente as coisas que você quer. Até aí, tudo bem. Mas ficar naquela, o que você vai me dar de Natal? O que você vai me dar no meu aniversário? É bem chato. E uma dica extra aqui pra essa coisa da gente não ficar pedindo, vale também pra essa época de viagem. Você conhece alguém que vai viajar, que vai pros Estados Unidos, que vai pra China, que vai pra Europa? Aí tem aquela pessoa que chega lá e fala assim, Ah, você não quer trazer umas coisas pra mim, não? Olha, eu te dou o dinheiro. Não importa se você tem o dinheiro ou não. O que você tem que entender é que a pessoa está indo viajar, né, às custas dela, pagando a passagem dela, seja de férias ou seja trabalho, ela não quer perder o tempo dela batendo perna de loja em loja procurando aquilo que você quer. Ainda que você dê o dinheiro, porque essa não é a questão, né? Não, mas eu dei o dinheiro pra fulano trazer. Ou então pior, né, nem dá o dinheiro e fala, quando você voltar eu pago. Quer dizer, a pessoa tem que perder o tempo dela pra sair procurando as coisas que você quer e você depois ainda vai pagar. Então, é bem chato. Não faça isso, a não ser que você realmente conheça aquela pessoa, que você tenha intimidade pra isso, que você combinou, Olha, eu vou agora, trago pra você, depois você vai e traz pra mim. Aí, ok. Mas você ficar pedindo, né? Muitas vezes a gente vê gente que mal se fala, aí fica sabendo que o outro vai viajar, faz uma lista, ou pede uma coisa grande, pesada, né, que a pessoa vai ter que trazer. Existe limite de bagagem. Então, tenha também aí limite naquilo que você vai pedir, porque isso é muito deselegante, isso não é legal e não é questão de dinheiro, tá bom? Então, espero que você tenha aproveitado essas dicas e se você quer, sim, dicas sobre finanças e empreendedorismo, faz uma visitinha no meu blog, o bolsablindada.com.br e me segue também lá no Instagram, arroba patricialagesoficial. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.